Aquele é meu preferido, deixe seus olhos brilhando. É mesmo? Faço metade se levar dois. Nossa. Você é de novo? Essa loja é sua? Não, do meu pai. Quanto é? Oitocentas rupias, por favor. Oitocentas rupias? Tá bom, tá bom. Para você, 550. Incrível. Então, seu pai sempre deixa você sozinha aqui? Não. Ele foi enfrentar os rebeldes. O exército indiano convocou ele, né? Não. Ele se ofereceu. Sério? Uau. Se fosse por mim, eu não deixaria você aqui sozinha nunca. Certo. Aqui tem trezentas. Melhor ainda. Quatrocentas rupias mais o Ganesh. Esse não serve. Tá quebrado, viu? Não conhece a história? Ganesh lutou contra Parashuran quando protegia a casa do pai dele. Pra defender a honra do pai de Elixiva. E a presa dele foi cortada por causa disso. Hum. Interessante. Enfim. Não tá à venda. Bem na hora. Olha só. Seiscentas rupias. Fica com o troco, tá? Espera! Ei! Você quer um guia? Hum? E quanto isso vai custar? Não é permitido cruzar a ponte. É muito perigoso. Olha, garota. A gente se divertiu. Mas agora você precisa dar um fora. Tem uma cama sobrando na loja. Trezentas rupias. O melhor preço de toda a Índia. Não. Obrigada. Preciso ir pro caminhão. Péssima ideia. Os rebeldes machucam as pessoas. Escuta. Preciso ajudar minha amiga, tá? Olha só. Quando eu voltar, te pago uma pizza. Tá? Tá. Ótimo. Merda! Que droga. Moço! Moço! Por favor! Meu pai! A gente tava tomando convite. Eu perdi ele. O que aconteceu? Ele tava ali parado. Eu tava falando com o cara. Me virei. E ele tinha sumido. Um no! E ele tinha sugerido! Virei por było! Virei per o guarda schreiben pra ele! Virei por ele! Virei, Virei por ele. Virei por ele! A CIDADE NO BRASIL Estamos levando bateria para casa! Coitado deles. Ok, porta vermelha. Só isso? Melhor do que nada. Vamos lá. Vem comigo. Corta vermelha. Confere. Tem chuva de novo. Vem, sai. Para as coisas por aqui. Estão se aproximando. Lótus rosa. O que isso quer dizer? Lótus rosa não era o que eu imaginava. Lótus rosa. Tinha dois alvos. Um armazém. Outro... Está no lugar errado, garota. Lótus rosa. Mas o quê? Perde-se agora. Não tem sentido. Está atrasada, Fraser. Bom te ver também. Porra! Acabaram com o esquadrão! O que foi isso? Achei que fosse uma profissional. Estresse, vai. Faz mal para a saúde. Relaxa. Levei semanas para rastrear o Azaf. O cara não podia ser mais imprevisível. Ele é só mais um guerrilheiro sem guerra para lutar. Não, você não conhece ele como eu. Ele muda de local e de rotina a cada hora. Não vamos nos arriscar sem precisar. Vamos? Deixa eu te dizer uma coisa. Esse trabalho é meu. Se você quer dividir, quem faz as regras, sou o Will. E aí, qual vai ser? É o cara de barba. Assim que eu gosto. Bonitão. Se você curte psicopatas... Ninguém é perfeito. Onde ficou o acampamento base? Andar de cima, varanda. Beleza. Vamos nessa. Vai ser rapidinho. Ou isso funciona? Vamos achar o disco. Muito obrigada. Pode dar cobertura? Sim. Nossa. É como andar no antiguário. Ele andou bem ocupado. Quanto acha que isso vale? Vou pegar emprestado. Fraser. Uhum. Vem cá. Parece promissor. Trancado. Não com muito tempo. Que mapa era esse? Gates ocidentais, território de Rui Salah. Merda. Não, tudo bem. Nada que a gente não soubesse. Cuidado. Cuidado. É lindo. Merda. Hora de... Nadine. Nadine. Ross. Que surpresa boa. Ah, cuidado, irmãos. Esse tigre sabe morder. As aves. Todo esse tempo... E você continua... Igual. São seus olhos. Tá procurando emprego? Soube que a Shoreline está sob nova direção. Probleminha temporário. Nada que eu não possa resolver. É claro, claro. É uma pena. Minha equipe gostaria de ter alguém do seu calibre. Por que está aqui? E essa... Não é sua especialidade. É uma bela coleção, eu diria. Chloe Fraser. Colecionadora de antiguidades. Uma ladra. Está a serviço de uma ladra? Senhor, temos um problema. O que? O que? Alguém acabou com o equipe inteira. Câmbio! Estou a caminho. O disco. Ah, sim. Sobre isso. Primeiro eu achei que você fosse... Só um rebelde. É. Mas você conseguiu localizar o Império Ruiz Salah. Nada mal. O maior tesouro deles. O maior tesouro deles. A presa de Ganesh. Não é uma descoberta qualquer. O que está fazendo? Três invasões persas. Três guerras diferentes. E todos esses anos depois, ninguém descobriu. Estamos perto. Você está perdido. E a única chance de chegar o mais próximo do local certo é encontrar alguém que possa ajudar... A decifrar... O artefato. Um profundo conhecedor da sociedade Ruiz Salah. Exato. Um perito na cultura e história desse povo. O meu preço é justo. Um parasita... Que explora nossa luta... Para encher o próprio bolso. Hum... Isso é um não? Parece um não. Você tem coragem. Gosto disso. Mas não preciso de supostos peritos. Atirem nelas e joguem no rio. Não precisa. A gente cuida... Atrás dela! Não! Caguei ela! Merda! Vamos! Temos que atravessar o rio! Vai com ela! Acabem com ela! Uou! Rápido! Que merda foi essa lá atrás? Arriscado, mas funcionou. Você ia me entregar pra ele então? Isso se chama improvisar. Quem não foi nada profissional agora? Onde está querendo chegar com isso? Você deu a vantagem pro Azaf. Estou começando a pensar se você vale os 50%. Eu sabia. Você ia me entregar pra eles. Uma vez traidora, sempre traidora. Você não sabe o que está dizendo. Já vou avisando. A última pessoa que me traiu acabou morta. Está aí o seu rio. É. E é melhor que o cara esteja aqui. Merda! Acabou a hora de ir. Vamos! Presta você! Tira o foco! Tira! Tira logo abaixo! Descarrega pelas luzes! Vamos! Tá, vamos lá! Ah! Como está a situação? Tudo nos conformes. Devemos chegar dentro de uma hora. Ótimo. A presa de Ganesh. Entendi por que a capital dos Roya Salahs foi saqueada. Olhe para essa coisa. Deu sorte? Não preciso de sorte. Acho que precisamos de todas as coisas. Ainda não tirou da cabeça isso de supostos peritos? Não se preocupe. Se o Asav já não estiver nas escadarias, deve estar atrás da gente. Ele tem armas, veículos, centenas de homens. Como eu disse, não se preocupe. Parece um tipo de chave. Talvez. Vejamos. Ok. O tridente. Era a arma de Ganesh. Parashurama. Tinha o arco e flecha. E o machado. Era um presente de Jiva. A grande batalha. O quê? A batalha em que Ganesh perdeu a presa. Se a gente encontrar esses símbolos, a gente acha a presa. Nada mal, Fraser. É. Agradeço ao meu pai por isso. Ele curtia esses muitos hindus. Passou para você. Ele deve ter orgulho. O sol está quase nascendo. Vou me preparar. Bom trabalho. É muito trabalho para resolver uma discussão. Só por desencargo de consciência. Bela vista. E olha. Que estranho. Desculpa duvidar de você, Clube. É Roy Salah? Roy Salah? Não é uma estrutura moderna. Então estamos no lugar certo. O quê? Não gostei. Você não gosta de nada? Não. Tem uns 100 quilômetros que não temos nem sinal do Azave. Seja otimista. Talvez a gente esteja na frente. Eu acho difícil. Vou achar a presa. Antes dele. Entendido. Quer que eu dirija? Não. Não me importo. Mas eu sim. Sou controladora. Sei. Vamos curtir a tranquilidade, pode ser? Tem uma pergunta idiota. Que novidade. Como sabe que a presa ainda está lá? Ela já devia ter aparecido no museu ou coisa assim, né? E eu não vi nem a exposição de Roy Salah. Nunca ouvi falar de Roy Salah antes desse trabalho. Refrescante. Valeu. Podia ter me avisado. Se diverte. Então, é tão bom estar ao ar livre, né? Longe da cidade. Mais tranquilo. Você sempre volta aqui? Não. Na real, não. Ei, ali na frente. Vai com calma. Olha só isso. Ruínas de Roy Salah bem no meio da estrada. Dá pra passar pelo portão? Vou conferir. As velhas capitais. O que temos? Hali Bidu e Belur. Achei que era Ganesha e Shiva. Tem alguém prestando atenção. Ganesha era o guardião de Hali Bidu, a mais nova das capitais de Roy Salah. Shiva era o guardião da antiga capital Belur. Bom, as construções são lindas. Mas esse muro não serve pra defender. Parece a quadra dos escultores. Estamos nos subúrbios. Não achei que fosse arqueóloga. Esse era meu pai, na real. Eu só sei roubar, lembra? O carro tem um guincho? Parece que sim. Ótimo. Então vai ser fácil acabar com os portões. Como assim você vai puxar eles? Esse é o plano. A menos que você tenha um dinamite. Essa tarefa é sua. Entenda isso como não. Certo. Onde a gente tava? Você ia derrubar um portão antigo. Ah, é? Eu ia. E lá vamos nós. Para! Asav. Bem observado. Merda. Ele trouxe um batalhão inteiro junto. Deve ter ainda mais lá dentro. Ei, fico lisonjeada por nos levar tão a sério. Precisamos passar pelo portão. Tá bom, mas vai com calma. Vamos cuidar desses otários primeiro. Você tem um plano? Sim. Claro. Ok, a sutileza não é seu forte, né? Não é mesmo. Esse era mesmo, seu plano? Mais ou menos. Não gostou? Eu vou pegar você! Bem como eu planejei. Tá. O mecanismo deve estar em cima do portão? Pobre o portão. Pobre o portão. Pode trazer o carro? Abre de sésamo. Ok, pode vir. Vamos. 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 Lutando por um lugar. Tenho plenas condições de dirigir, sabia? Eu sei, querida. Só que prefiro assim. Uau. Tem muito chão pela frente. Verdade, mas diferente do seu Azaf. Temos uma vantagem. Os três símbolos. Vamos dar uma olhada no mapa. Ok, vamos ver. A gente tá bem aqui. Posso marcar enquanto avançamos? Olha só essa torre. Uau. Aposto que dá pra sondar o território lá de cima. Talvez. Pra onde você vai? Quer subir ali comigo? Eu queria muito, mas... Alguém tem que ficar de olho nas forças do Azaf. Boa. Quase. Um dos três símbolos. É, foi mais rápido do que eu esperava. O arco de Parashurama. Vamos ver aqui. Apontada pra aquelas ruínas, Rui Salaz. Uma fortaleza antiga. E aqui no meio do leito do lago. Vou fazer um arco aqui no mapa. Vamos lá ver. Atrás da porta do machado. Outra fortaleza antiga. Escondido na encosta. Escondido na encosta. Vou marcar aqui no mapa. Com o machado. Imagina o que isso seria. Pra futura referência. E, finalmente, a porta do tridente. E outra fortaleza. Logo depois das cachoeiras. Marca de tridente no mapa pra você. Bom, valeu a escalada? Valeu muito. Encontrei os três símbolos. Sério? É. Cada uma apontando pra uma fortaleza. Esses são os melhores lugares pra procurar. Perfeito. Afinal, como você se envolveu com o azar? E pra quê? Prefiro não parar sobre isso. Com certeza ele tinha uma queda por você. Nem me lembra disso. Foi útil na época, mas... Sim. Ah, conta. Melhor não. Depois de uns drinks? Não tem álcool suficiente no mundo. O que você acha que era esse lugar? Ali em cima, um álcool de Parashurama. Uma fortaleza? Não tem a estrutura de um templo. Valeu. Vem. Mas olha só. Quer apostar quanto? Falei que era um tipo de chave. Nota dez pra você. Vamos ver o que acontece. O que é? Um antigo quebra-cabeça roicinado? É claro. Vou fazer um arco. É só isso? Parashurama. E agora? Agora eu acho que a gente vira aqui e vê o que acontece. Acha que é seguro? Sabe, caçar tesouros não é uma boa pra quem não quer se arriscar. Ser mercenário também não. A diferença é que quando eu puxo o pino da granada, eu sei o que acontece. Do meu jeito é mais divertido. Ouviu isso? Sentiu isso? ouviu isso? Fraser. Nossa. Olha só isso. Nossa. Nossa, tem um relevo gigante entalhado na lateral daquela montanha. E você estava preocupada que a gente ia girar a manivela e morrer. Que bom que eu estou com a filha de um arqueólogo, não é? Imagino que a infância foi bem divertida, não é? Algumas vezes, sim. Aprendi muito. O Império Rui Salah era a paixão dele. Ele só pensava nisso. Já eu só procuro tesouro se for pra ganhar alguma coisa. Ah, claro. Não dá pra se arriscar por nada. Isso mesmo. Como comandar um exército, né? Que responsabilidade. Pra mim é natural. É a empresa do meu pai. Ele se aposentou, eu assumi. O negócio da família. Fiz a maior bagunça. Mas já deve saber. Fiquei sabendo que é a amiga dos Drakes. É, bom. A gente fala disso outra hora. Pra onde? Agora. O forte em cima das cachoeiras que tem o tridente. E ali na montanha está o forte que tem o machado. Devia ter perguntado sobre os Drakes antes de aceitar o trabalho. Não tem muito o que dizer. Conheço o Nate bem. O Sam menos. Parecia que ele surgia do nada. Aí está a nossa torneira. Então, acho que esse aqui deve parecer um tridente. Mandou bem. É Ganesh. Olá, senhor. Certo. Vamos ligar a água. Opa! Quem disse que não vai ser diferente? E se for fogo ou coisa assim? Está de brincadeira comigo? Como você notou? Vamos lá. Uhum. Decepcionada, Clare. Outra cachoeira. Sim. São duas de três agora. Os Rui Asalás tiveram muito trabalho para esconder a presa. A presa era o símbolo do domínio dos Rui Asalás. Representava a riqueza e o poder deles. Um ótimo troféu para os persas. É. Mas meu pai sempre pensou que essa presa fosse algo maior. Ah, espere aí. Seu pai procurava a presa? Ele era obcecado por ela. Ele passava dias e noites pesquisando. Nosso dinheiro se foi em expedições para nada. Eu já ouvi isso antes. E o que aconteceu? Eu não sei. Falou para minha mãe e eu fugirmos que não era mais seguro. Então fomos para a Austrália. E agora eu estou aqui. No subúrbio de Halibdur. É. Engraçado. Última parada. O forte na montanha. Esse seria o do machado. Pelo menos agora seu sotaque faz sentido. É. Fraser também não é um sobrenome indiano. Era da minha mãe. Estranho lá dentro. Vamos fazer o machado. Prazer referido, Shiva. Vem, vamos acabar com isso. Certinho. Merda. Viu? Falei que era perigoso. Mascou? Só minha dignidade. Vamos lá. Que venha a água. Que venha a água. E com isso, são três. Você é boa nisso de caçar tesouros. Eu aprendo rápido. Só uma pergunta. Você poderia fazer qualquer coisa da sua vida. Por que quer retornar à Shoreline? De verdade? De verdade? Meu parceiro virou os meus homens contra mim. Meu tenente fugiu com a grana. O Nathan e o Samuel saíram impunes e quer saber por que eu quero retomar a Shoreline? É. Eu era responsável. Eu perdi tudo. Tal, o que é essa coisa que você fica jogando? É meu anti-estresse. Veio pelo correio algumas semanas depois que chegamos à Austrália. Bom, é melhor a gente ir. Senão as aves chegam primeiro. Vamos lá. Vamos. Tá, tô indo. Incrível. Quanto tempo leva pra escupir algo desse tipo? Anos. Décadas, talvez. Os oiçalás tinham talento pra essas coisas. E pra guerra também. Isso também. Eles devem ter feito isso pra comemorar as vitórias contra os persas. Parece que eram bons de briga. Eram mesmo. Pena que não sobreviveram. Pior pra eles, melhor pra nós, né? Essa escultura é familiar. Essa escultura tem o mesmo desenho do disco. E o que isso quer dizer? Não sei dizer. Mas acho que a gente devia seguir tentando. Vamos lá? Tenta não quebrar dessa vez. Engraçadinha. É disso que eu tô falando. Por essa eu não esperava. Tá pronta? Tô. Só tentando entender. Oh, meu Deus. Bem-vindo ao centro de Halibidu. O último paradeiro conhecido da presa de Ganesh. Espetacular. O quê? Não parece que tem uma represa ou algo assim entre as estátuas de Ganesh? Deve ter sido derrubada pelas cataratas. E como a gente entra? Olha essa coroa. Não é desgaste por uso. Tem razão. Talvez uma torre de vigilância? Aposto que foi assim que os persas entraram. Houve tanta história sobre esse lugar. Eu mal posso acreditar que tô aqui. Você devia tirar uma foto. Mandar pro seu pai. Boa ideia. O quê? Vai me dizer que não sabe mexer no computador? Só tira a foto aí e você mesma mostra. Não é que eu tô uns 10 anos atrasada pra isso. Olha, eu... Ah, ah, Deus, não. Tá tudo bem. Então vamos, ah, pra Halibidu? Tá. Vamos. Acho que vi um lugar pra gente balançar até a coroa. Só falta mais um pouco. Ai, merda! Valeu. Sobe aqui rápido. Tô escorregando. Valeu a pena? Impressionante. É. Agora... Como é que a gente sai daqui? Certo. Vai com calma. Uau, boa essa. Os persas devem ter tido um trabucco. Pronta? Pronta? Incrível. Nossos velhos amigos. Para Shurama e Ganesh. Amigos? Parece que estão lutando. Quando os deuses induzam e estão combatendo demônios, às vezes brigam entre eles. Bom, não é uma luta justa. Ganesh nem tá armado. Bom, acho que não é o estilo dele. O dispositivo parece familiar. O que é tudo isso? Acho que é algum tipo de mecanismo de trava pra abrir. Essa porta. Bom, à esquerda temos Shiva entregando machado a Parashurama. E à direita temos Parashurama cortando a presa de Ganesh. Peraí, com um machado? É. Aquele que Shiva, o pai de Ganesh, deu pro Parashurama? É. Que loucura. Família é assim. Vamos, vamos tentar abrir essa porta. Vamos ver o que isso faz. Tua peça deslizou pra longe de mim. A sombra também se mexeu. Acho que é isso. Você conseguiu, a porta abriu. Faz parte da rotina. Salah e o tigre. Vamos lá. Tomara que sim. É pra isso acontecer? Não sei. Só não mata a gente. Você é um saco. Pronta? Opa, opa, opa. Cuidado. Fantástico. Pelo amor de Shiva? Bem o que eu pensei. Fraser! Jot! Oh, não, 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 tá tudo bem. Acho que vamos ficar bem. Ok. Onde é que tá essa presa? Não sei. Nada disso faz sentido. É, faz sim. Os ruins Salahs nos deram uma missão impossível. Acho que tem razão. Ótimo. Não, me escuta. Ganesh é símbolo de... Halibutu. E Shiva é o símbolo de... Pelu. Que era a antiga... A antiga capital. Exato. E se o rei construiu essa cidade espetacular, e ela era o alvo perfeito para os persas... E a antiga capital foi esquecida. Então a cidade inteira era uma distração. Se deixaram ela ser dizimada pra proteger Pelu. E o seu tesouro... Eu aposto... Que a presa... Nunca... Esteve... Aqui. Então onde fica Pelu? Ah, merda. Não era pra isso acontecer. Tá faltando. Pega a beirada, rápido. Não, não era pra ajudar. Que a presa de Não, não para! Não, I goto! Muito bem! Vai! Vai! Tudo bem? Como é que a gente sobreviveu? Puro talento... E um pouco de sorte. Mandou bem, parceira. Bom trabalho. É isso aí. Nossa! Por que foi isso? Ficou com vergonha alheia agora. Me corrija se estiver errada, mas... Não tinha uma cachoeira enorme aqui? Tinha. O que foi isso, hein? Aqueductos. A água das cataratas é canalizada ali. Fantástico. Foi a gente que fez isso agora? Bom... Tecnicamente fui eu. Exibida. Olha, eu... Desculpa se passei dos limites lá atrás. Tá tudo bem. Vocês teriam sido uma dupla imbatível. Ele também era teimoso pra caramba. Não tem a menor chance disso ter passado despercebido. Melhor sair daqui. Tem razão. Vem comigo. A água está indo na direção do portão, então vamos seguir o aqueducto. Entendido. Eu vou na frente. O imbecil não desistiu tão fácil dele. Sim, eu me lembro. Mas que... Também pode ser. Bom trabalho. Deve ter mais de onde vocês vieram. Certo. Tá! Resolvido! Ah, merda! Merda! Então fica! Ah, que droga! Vai! Fazer o seu avião! Vem lá! Não, não, não! Vai, fugir! Vai! Foi! Ainda não, não! 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 Ai! Não! 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 Então, se a gente vê que vai me dar certo? Tá tranquilo? Acho que sim. Ah, droga. Onde a gente tá? Não faço ideia. Pelo menos não estamos na linha de tiro. Aqui, acho que dá pra passar. Coitados. Sei lá. Prefiro apodrecer numa cela do que ser torturada. Anotado. Ouviu isso? Aham. Aqui em cima, tem uma abertura. Olho de Shiva. Impressionante. Meu homem trabalhou por uma semana e não achou nada. Bom, você deve ter contratado a pessoa errada. Talvez. Sabia que um poeta roiçalá escreveu sobre um rei jovem que teve misericórdia e terminou com os nossos rituais? Mas os reis antigos, eles sabiam que o progresso exige sacrifícios. É isso que você disse pra sua equipe? Certo. Então, quando havia guerra, a água dos aquedutos ficava vermelha ao passar na capital e aqueles que não lutavam eram usados para inspirar os demais. Vem, vamos logo com isso. Devolve meu disco. Vem me ficar. Para governar um povo. Você deve semear o caos. Espera. Eu incitarei a guerra civil para erradicar o sangue fraco do novo rei. Começando por você. Freezer, pega ele. Segura aí. O quê? Qualquer coisa. Tudo bem? Sim. Acho que sim. Vai com calma. Desmaiou por quase meia hora. Meia hora? Que merda. Merda, o Azavi pegou o disco. Segura aí. Precisamos sair daqui. Relaxa, tá bom? Acha que consegue? Sim, já tive noites piores. Confie em mim. Nem quero saber. Que bom ter você de volta. Tem. Tem duas de você agora, né? É. Ok. Vamos pegar nosso disco. E umas armas. E umas armas. Tenho que dizer, você não brincou sobre o Azavi. Digo, uau, ele parece até humilde. Não é? É justamente isso que ele quer. Garanto que usou a colução de mentira. Pra parecer inofensivo ou inteligente? Os dois. Mas ele é inteligente. Era médico antes de entrar nessa. Então largou uma carreira rentável? Com certeza achou que era o certo a se fazer na época. E aí? Tem certeza que podemos ir? Tenho certeza que sim. Só preciso pegar leve um pouquinho. O portão, conseguimos. Vamos abrir essa coisa. Meu Deus. Deus não. Touro sagrado. Esse é o Nandi. O guardião de Shiva. Essa deve ser a entrada da antiga capital. Deve ter sido acionada pelos aqueductos. Troca. O Azavi já está entrando. Bom, é melhor a gente ir. Vamos? Não. Como assim, não? Sandrick. O especialista dele é Sandrick. É. Porra. Quer saber? Isso é bom. Posso matar dois com eles com uma cajadada. Nadine. O quê? O quê? É por causa do Sun que a gente está aqui em primeiro lugar. Você está brincando, né? A ideia foi minha. O Sun veio fazer um reconhecimento pra mim. Ah, que troca. Mas aí ele desapareceu e eu não podia deixar ele assim. Você sabia da minha história com o Sen e mesmo assim me trouxe? Pela sua história com o Azavi. Não precisa se segurar. Pode deixar. Quer saber, Nadine? Isso não muda nada. Você ainda vai receber sua parte. É? Ou você e o Sun vão me deixar de fora quando pegarem a presa? Qual é? Não é assim que eu trabalho. É como pessoas como você fazem. Eu confiei em você. Olha, eu ia contar sobre o Sun. Eu juro, eu só estava esperando a hora certa. Tudo bem. Estou precisando caminhar. Droga. É isso que eu ganho por ser honesta. Soco na cara. Aqui vamos nós. Devagar. Devagar. Pelo menos ainda tenho dignidade. Entendi, universo. Vamos tentar assim. Opa! Droga! Abaixa, abaixa! Ok. Nossa, aquela é a Nadine? Ah, ela está enrascada mesmo agora. Tenho que ir até lá. Nadine, você está bem? Está querendo mais? Veja, não chegaremos a lugar nenhum com esses caras atrás da gente. Vamos? Isso vai amassar esse blindado. Vamos pegar a batalha. Isso já era. Vamos terminar. Vamos. Nadine, pronta, a área está limpa. Aguenta aí, já vou. Precisa de ajuda? Vamos nessa. Não há de quê. Você mentiu pra mim. Eu não menti. Só não falei sobre a parte do Sam. Inacreditável. O Azaf está com vantagem. A gente precisa ir rápido. A gente? Ah, merda. Olha. Fala, vai. Ok. Sendo sincera, preciso de ajuda. Deve ter pensado nisso antes. Se quer a presa, precisa de mim. Olha, eu errei. Tá bom? É assim que você se desculpa? Bom, se for pra ajudar a manter você concentrada, claro. Escuta, nós duas temos algo a perder aqui. Tá entendendo? Só pra esclarecer, a minha prioridade é a presa. Não é Sam Drake. E certamente não é você. Tudo bem. O que tá fazendo? Impedindo que alguém nos siga. É uma boa ideia. Opa, o que foi isso? Exatamente o que pareceu. Certo. Parece um poço com degraus. Você não tá nem aí. Xiii, ouviu isso? Agora sim. O que é isso? Seja o que for, está perto. Não. Oh, não. Calma. 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 calma tudo bem e foi mal foi mal a gente tira você daí espera um pouco a gente precisa de calma tá falando comigo ou com ele os dois calma calma então tá pra onde ele tá nos levando pra onde quiser olha eu não lido muito bem com as pessoas você é uma babaca egoísta é tem razão sou uma babaca egoísta é que bom que admite ouviu isso pai alguma coisa eu herdei de você o que aconteceu com seu pai era daqueles que não desistiu nunca o ministério da cultura se ofereceu para financiar uma expedição dele porque ele disse que tinha achado uma coisa grande ele sempre achava isso mas bandidos atacaram o acampamento e as autoridades acharam ele semanas depois e essa coisa idiota é tudo que sobrou dele sinto muito tudo bem ele fez as escolhas dele e então olha fraser não precisa o que ela está fazendo atacando será fala para ela parar porque eu falei ele é panter olha só por isso tava tão angustiada olha sobre a história do seu eu entendo tá bom também tenho coisas para resolver não vamos mais deixar isso atrapalhar a gente tá beleza combinado vamos bom se não fizemos mais nada hoje pelo menos reunimos uma família não só não chega perto tem filhote com eles certo uau olá belur não é todo dia que a gente vê uma cidade oculta que ninguém mais fíldora de séculos fora o asave fora o asave fora o asave e alguns homens dele e alguns homens dele tá pronto você estragou esse momento sabe disso né sim tô pronta aqui na de uau o gosto é ótimo mas que porcaria é essa o que é escrita canareza antiga parecem estrofes pode ser poesia aqui é uma biblioteca parece o o fraser por aqui olha isso isso é incrível é um tipo de altar parece que os reis sofriam muito pelo povo não estavam só protegendo a presa os historiadores acham que ela era um símbolo de poder e domínio mas acho que se confundiram era um símbolo do povo deles era um símbolo do povo deles da cultura deles era um símbolo deles espera aí o que é isso pessoal tchau 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 Meu pai esteve aqui. Era uma coisa grande mesmo, por que o idiota não me contou? Você mesma disse que ele queria proteger você. Não vou deixar o Azavi pegar a presa. Não. Não, não vamos. Obrigada. Agradece depois que a gente sair dessa. Tem razão. Não esquece o Ganesh. Ainda bem que trouxe isso. Por aqui. Esplêndido. Todo esse esplêndor escondido do mundo. Mas como é que a gente chega lá? Ok. Com calma. O quê? Entrou água no ouvido. Odeio isso. Daria tudo para ter uma toalha. Meu Deus. Está vendo isso? Nessa altura, já estou sem palavras. Minha Nossa Senhora. Funcionam. Mas que lugar é esse? Sala do trono. Lugar para esconder uma presa com joias. Espero que sim. Estou vendo alguns degraus. Mas a maioria está guisada. Temos que achar outro caminho. Corra! Acabou de cair a ficha. Acho que sei o que é. Que vamos precisar daquele disco logo? Exato. Não dá para fazer muito antes de encontrar o Azavi. Ou ele nos encontrar. Estamos chegando a algum lugar. Estou vendo mais manivelas em volta da câmara. A mão está se mexendo. Dá para ser mais específica? Mão direita. Mais baixo. Mão direita. Deve ser porque a estátua é enorme. Mas acabei de ver que Shiva tem um colar de cobra real. Tá bom. E agora? Deve ter mais alguma coisa. Só preciso descobrir o quê. Ah. 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 Muito legal. E agora? Ligamos a água para esse lado. Beleza, então. Agora tem água correndo dos dois lados. Olha. Ah. Vamos. Acabou? Logo a gente descobre. Isso parece promissor. É. Sim, o olho de Shiva. A luz está brilhando naquela estátua do outro lado. Ah. Acho que ainda não acabou. Quando os oisalás querem proteger uma coisa, não fazem nas coxas. Vamos? Ah! 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 O que é tudo isso então? Aquilo que ela está segurando é um prisma. Ah! Esse não resistiu ao teste do tempo. Ah, merda! Essa não funciona. Deixa eu ver. Segura aí. Conseguiu? É. Isso. Você se sai bem como estátua. Vai pra lá. Como isso pesa. Certo. Ok. Aconteceu alguma coisa? Então posso largar isso? Não, espera. O que está acontecendo? Não consigo pegar aqui. Só espera um pouquinho aí. Toda essa água é um ritual de limpeza. O que está acontecendo? Ah, agora você pode largar o espelho. Ah, eles nos acharam. Se prepara. Merda! Ah, não, 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 não! Oh, não! Sobe aqui. Você está bem? Só está pouco. Vai! Ai! É, foi uma boa queda. Fiquei preocupado. Venha. É hora da reunião. Ele não te entregou, apesar dos meus esforços pra convencê-lo. Sam! Jesus! Ei, você conseguiu. Para. Tá tudo bem. Ele bate feito mulher. É mesmo? Deixa eu tirar essas algemas aqui pra te mostrar quem bate feito mulher. Mas o que ela tá fazendo aqui? Você disse pra pedir ajuda, eu pedi. Sim, mas… Eu devo admitir que você tem talento. Primeiro rouba meu disco, depois manda um especialista pra me despistar. Engenhoso. Talvez você tenha mesmo um pouco de sangue indiano. Claro. Assuma a responsabilidade. É. Vamos acabar o que começamos. Certo. 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 Tanta gente pra trazer com você. Ela salvou minha vida mais de uma vez. Você lembra que ela também tentou matar eu e o Nathan várias vezes? Pra ser honesta, vocês dois tentaram fazer o mesmo com ela. Sim, mas… A questão não é essa. A questão é… Quando a gente virar as costas, vai ter uma faca enfiada ali. Posso ouvir tudo o que está falando? Eu sei! Eu… Confio nela. Ah, quer saber? Beleza. Acho que só estou um pouco nervoso por a gente sair daqui sem nada. Achei que você já estaria acostumada. Nossa. Muita classe, valeu? Ore lugar, crianças. Tem mais de onde isso veio? Bicicletário, depois da escola. Anda logo! Quero ver! Me dá de me ter medo… Parece que os restos têm um último teste. Não vai precisar da gente, então vamos nesta. Ah, pelo contrário. Você já deve saber essa história. Sabia que Shiva deu a Parashurama, o Machado Poderoso, que golpeou Ganesh no rosto, deixando o filho de Shiva, um dos deuses mais poderosos, de joelhos? Outra vítima da guerra. Não. Sério, Chloe, ele só vai matar! Tem razão. Mas se você não obedecer, vai vê-los morrer pouco a pouco. Tá bom! Chloe, não! Chloe, não dá pra esse babaca que ele quer. Silêncio. Espera um pouco. Tá se entregando. O Machado vai cair! Silêncio! Ganesh, que obstáculo você colocou no meu caminho? Ele se entregou. está tudo bem? É. Por essa não esperava. Meu Deus. Ela tem culhão, hein? Eu... eu não entendo. É uma expressão. Entendeu tudo errado, meu amigo. Ganesh se deixou ser copiado pelo machado. Não faz sentido. Não pra um egoísta idiota. Sabe, Ganesh poderia ter derrotado Parashurama sem problemas. Mas isso deixaria o machado de Shiva muito fraco. Inofensivo. Ganesh se sacrificou pra preservar a honra do pai. Viu? Até ela entendeu. Não tem uma gota de sangue indiana ali. Magnífico, não é? O que? Nada pra dizer agora? Se quiser, posso dizer onde enfiar isso. Bom, amigos. Seria um prazer matá-los eu mesmo, mas não devemos irritar os deuses, pois você me trouxe uma fortuna. Ok. O que você tá fazendo? Você vai inundar a câmara. Vou sentir saudade. Sério? Precisa mesmo disso? Você sabe que nada pode ser destruído? Apenas purificado e renascido. Atira logo e acaba com isso de uma vez. Quando a água encher seus pulmões será tarde para pensar nas escolhas que trouxeram vocês até aqui. Talvez em vidas futuras vocês tenham melhor sorte. Idiota. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tô cheio de arrependimentos na cabeça agora. Nem me fala. Tô com a maior vontade de quebrar sua cara. Aí, também não tô pulando de alegria pro me afogar aqui do seu lado. Será que dá pra parar? Tô tentando me concentrar. O que você tá fazendo? A preparação é a alma do negócio. Peraí. Ok, agora eu. Tô indo. Ok. Porra. Primeiro acento. Ah, Chloe, querida. Não quero te apressar, mas dá pra vir logo de uma vez? Respira fundo. Não quero te apressar, mas dá pra vir logo de uma vez. Todo mundo bem? Tão empapada. Tudo certo. Tenho que parar de fumar. Pro chão. Acha que nos viram? Espero que não. Como é que o Azavi arrumou um helicóptero? Talvez dos clientes. Como assim? Ouvi por cima esse papo do Azavi. E pra antiga ferrovia sobre uma venda de armas. Ele vai vender a presa. Manda um foda-se pro seu povo. Ei, peraí um pouco. Escuta. Lá atrás. Valeu por... Cortesia profissional. É claro. Então tudo ok? Não. Imaginei. Se for rápido, podemos interceptar antes que fechem o negócio. Nossa carona. Que legal. Ali. As ferrovias. Para aqui. O Azavi deve ter vigias pela região. Melhor prevenido do que remediar. Certo, certo. E aí a gente perde a presa. Você pode ficar pra trás. Está dizendo que talvez seja... Está bom, está bom, está bom. Menos papo. Mais pé no chão. Passou todo esse tempo com o Azavi? Não ouviu nada sobre os compradores? Eu bem que tentei. O Azavi é cuidadoso. Quase nunca falava de compras na minha frente. Por que será? Ele confiava o suficiente para acreditar que eu era especialista em coisa a qualquer coisa. Pois é lá. É isso também. Que plano é esse? Fogo? Claro. Ah, está bom. Não tem muitos deles. Acho que a gente pode... Espera. Esse Azavi não faz nada pela metade. É, vai ser um show e tanto. Filho da mãe. Shoreline? O que eles estão fazendo? A gente se livrou desses caras. Edson. Digo. É. Tudo bem? Sim, tudo bem. Porque é assim que tem que ser. Tudo bem. Certo, gente. Olha só o que vamos fazer. Eu cuido do cara da direita e vocês duas vão na frente e... Ela disse que estava tudo bem. Opa! Não tem como fugir! Gostou do meu? Não desiste, né? Ok. Acho que esse foi o último. Ah, Nadine. Posso falar com você? Quê? Só estou seguindo o seu exemplo. É, mas... Vamos. Não vou deixar ninguém da Shoreline pegar a presa. É óbvio, vem. Aqui. Estou com a corda. Valeu. Bom, isso está ficando cada vez melhor. Somando os homens do Asav e da Shoreline, deve ter uns 20 caras aqui. Espere aí. O que tem naquela caixa? Uff, armas. Munição, talvez. Ah, talvez. Achei que a Shoreline não negociava armas. Nós. Eles, não. Esquece a caixa. Quero saber cadê a presa. Então o Asav está ali com... Ah, orca. Quem? Meu antigo tenente. Eu lembro desse cara. É, lá está ele, com aquele mullet nojento. Né? Hã? Ela entendeu. Tá bom. Negócio fechado. O orca está com a presa. Vamos tirar isso dele. Ei, uou, uou, espera aí. Que tal o plano, gente? Como eu disse, tem mais de 20 caras ali. Relaxa. Faz mal para a saúde. Tanto orgulho. O que aconteceu? Destravem as armas, pessoal. Nenhuma palavra dos vigias. Então tá limpo. Tomem cuidado com a senhorita Rossi. Beleza. Ótimo. O helicóptero está voando. Lá se vai a nossa presa. Não. Primo mais precisamos com os rastros. Tomem cuidado com os rastros. Não tem como... Arca-se. Tire. Pega a boca. Será que eu tenho que fazer todo? Acabem com ela. Acerta de novo. A blindagem está resistindo. Gente, não tô vendo mais explosivos. A gente tem o Dono B? Não podemos deixar o Orca fugir. Temos que fazer alguma coisa. Trader, acho que podemos prender as portas do helicóptero. Acha que isso é seguro? É claro que não. Vamos! É tudo ou nada. Consegui! Vai pra porta! Vamos lá, pronta? Ei! Oi! Chega! Ei, inverteu! Ah, não! Ah, meu Deus! Merda! Pega a presa! Cuidado! Não! Como vai, senhora? Linda, como sempre. O que foi que você fez com a minha empresa? Pra começar, eu fiz dela dar lucro. Acho que foi uma pergunta retórica, meu bem. Eu devia ter acabado com você naquele inferno de ilha. Era o que eu queria. Mas assim eu não ia precisar ver você fugido com o rabo entre as pernas. Tá bom, só... Vamos lavar roupa suja outra hora, ok? Ah, a presa, por favor. Vocês dois? Parceiros? Ou você teve amnésia repentina ou está mais desesperada do que eu imaginava? Rapaz, todo mundo tirou o dia pra me atacar, né? Só que não sou eu que tô traficando armas pra um bando de rebeldes. Ah, então é assim, é, então é assim. Sempre pensando pequeno. Acha mesmo que eu trocaria isto por um pouco de munição? Foda-se! Me dá a presa! Vai se ferrar. Você vai perder o show de fogos, cara. Eu não vou pedir de novo. Legal. Pega aí. Arma! Belo tiro. Valeu. O padrão tá meio irregular. Ah, vai te catar. Ah, tudo bem. Se importa se eu der uma olhadinha? Opa, um terço disso aí é meu. Vai dividir uma parte com a Chloe. Ok. Sei que você é nova no ramo, mas não é bem assim que funciona. Digamos que é uma taxa de serviço. Ei, pode esperar aí um pouquinho. É uma bomba. É uma bomba. Quê? Ah, meu Deus. O Azaf trocou a presa por uma bomba. Show de fogos. É, é, preocupante. Sim. Os trilhos passam no meio da cidade. Pelo mercado. Vamos achar a cidade mais próxima. Notificar as autoridades. Tarde demais. A bomba vai matar milhares de pessoas. O que seria terrível. Mas a gente conseguiu o que queria. Eu. O que? Você não está pensando em ir atrás do trem, né? Tá, beleza. Certo, você tem um plano? Não é exatamente um pré-requisito nessa organização. Vai mesmo deixar ela fazer isso? Não, eu. Quer dizer, ela tem razão. É droga, eu não sei, ok? Essa luta não é nossa. Você mesma disse. Mesmo se a gente alcançar o trem e depois desarmar a bomba, é impossível. Tem razão. Bom. Certo, então vamos chamar as autoridades e... Essa luta não é nossa. É minha. Se essa bomba explodir na cidade, vai gerar uma guerra civil. Não posso cruzar os braços. Tô cansada de fazer isso. Você vai morrer. Eu posso viver com isso. Ei! Guarda minha parte da presa, tá? Por precaução. Ah, não vai me deixar lá atrás com ela. Fora! Não! Eu que mando. Ah. Tá. Eu sento lá atrás. O que foi? Certo. Segue a ponte. Merda! Motocicletas! Tira eles da estrada! Vem que é esse! Temos um probleminha! Boa! Valeu! Sai do caminho! Apertem-lhe. Você já era! O trem! Lá está o trem! Sam! Cuida da presa! Sem problema. Chega perto pra eu subir nele. Pode deixar. Vamos! Vire por ele! Vire comigo, vai! Pra cima deles, senhoritas! A merda! Boa sorte pra você. Acha que ele vai ficar bem? Não sabia que se importava. Bom, ele está com a presa. Ei, viu onde eles colocaram a caixa enorme? Perto do motor. Certo. Então é nossa próxima parada. A gente está quase lá. Não abre! Deixa eu ajudar. Isso é muito pesado! Vai! Vem! Ok. Uma vez! Nossa! É bem maior pessoalmente. Dá pra ver que é militar. Vem! Me ajuda! Meu Deus! É muito pesado! Não dá pra desarmar? Não, ele detonaria. Plano B, então. Vamos pro motor. Você vem? De novo! Ok, vai você. Certo. Ok. Isso aqui é motor. Dá pra deslizar por aqui. Vamos! Não. Não, 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 não. O que foi? Soldaram isso aqui? Merda. Ei! Mais contigo! Vamos! Alguma coisa? Soldaram também. Deve ter outro jeito. Se tiver alguma ideia, pode falar. Um controle. O quê? Olha lá, uma casa de máquinas. Se a gente chegar lá, podemos desviar o trem e ganhar tempo. Ah, parece bom. Troca! A merda da tira! Ai! Ai, pode! Vai até o que foi! Ah, que droga! Aí, rapazes. Vocês não vivem sem mim? Temos que mudar o trem para o outro trilho. Sam! Ah, cadê a Nadine? De volta ao trem. Temos que virar o controle. Ah, filho da puta! Não temos tempo pra isso! Aí, otários! Podem nos dar um segundo! Pronto, areia limpa! Beleza, de volta ao controle. Ah! Para a frente! Meu Deus do céu! É! Bernardino! Preciso alcançar. Espera, espera. Precisa mesmo? Parece que ela sabe se virá. Tá bom, só queria uma das interrupções. Eu não queria essa! Mas que droga! Vai! Eu curto deles! Beleza, otário! Fogo nessa! Ok, lá está o trem. Mas como é que eu vou subir nele? Não tô vendo pontes. Ah, meu Deus. Não acredito que funcionou. Ah, meu Deus, a ponte! Merda! Merda! Ah, meu Deus! Merda! Por que demorou tanto? Eu vim de trem, amiga. Olha, eu sempre me considerei um cara paciente. Mas vocês, vagabundas, me tiram do sério. Grosso, eu vou adorar isso aqui. Vem, mostra como se faz! Arriscariam suas vidas? E pelo quê? Uma cidade de camponeses? Cara, você é insuportável. O sangue de reis antigos corre em minhas veias. Meu povo ressurgirá! Acaba com ele! Esta é minha terra! O que você ganharia com isso? Isso é tudo que você tem a perder! Hã? A bomba? Eu posso comprar outra. Eu queimarei sua cidade. Seu povo... Apaquei o salto! Nadine! Vamos acabar com isso! Shhh! Não resista! Você precisa aprender a perder. Seu tempo acabou! E você? Nadine! Agora tem consciência? Descer! Preciso subir! Oh, não! Não, 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 não! Conheço você! Não é heroína! Minha guerra vai desestabilizar o governo! As ovelhas vão presi... Eu morrerei mil vezes antes de deixar você vencer! Ah, merda! Quem avisa amigo é a ponte! Cala a boca e luta! Vamos acabar com isso! Você é um homem! Ah! Você arruinou tudo! Tudo! A bonificação teria sido tão bela! Por que você não morreu? Não! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Terminamos aqui. Acha que venceram? Ainda tem muito mais. Como o jovem rei, vocês não conseguiram nada! É como você disse. O progresso exige sacrifício. Fraser, temos que ir. Matias, convencidas! Corre! Vai ter que ser! Vai! Levanta! Vai, vai, vai! Nossa! Dá pra começar a subir, por favor. Nossa! Sam! Suba, eu pego vocês! Nossa! É tudo músculo! É isso que todo mundo diz! Vem, vem! Nossa! Obrigada! Como é que vocês saíram dessa? Sabe, eu não entendi nada ainda. E? Wasav? Foi embora junto com o trem. Bom, ele bem que merecia isso. Olhem pra isso. Vamos. A gente mandou ver. Foi mesmo. Então, qual o futuro de Nadine Ross? Retomar a Shoreline? Dominar o comércio de armas? Cansei da Shoreline. Sério? Sério. Eu pensei em dar mais uma chance pra essa coisa de caçar o tesouro. Conhece algum babaca que é preciso de uma parceira? Ah, tá. Você não? Ok. Desculpa, só trabalho com profissionais. Então tá. E cadê a presa? Acho que... Ai, meu Deus. Que? Salve. Eu tava só brincando, tá aqui. Sua cara... Au! Ok. Droga. Era meu último cigarro. Nossa, que beleza. É. E quanto acham que a gente ganha por essa belezinha? Bom... Com certeza, o Ministério da Cultura vai pagar muito bem. Né? Parceira. Cotovelo. Vocês são engraçadas. Ministério da Cultura... Ah, meu Deus. Era sério. Feito. Colecionador. Particular. Hein? Só me escuta um pouquinho. Eu entendo que vocês não queriam fazer nada imoral. Acho ótimo. Acho mesmo. Assino embaixo, juro. Mas que tal se a gente... Não estragasse o momento. Ah... 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 Ah...